Ai, eu tô muito triste hoje, porque meu papai moleu! Ah, o que será de mim agora? O meu papai tá caindo aqui atrás, muito! E ele tem vários virões para derrotar! Será que eu vou conseguir derrotar todos? O Venom é um pê-no-saco, ele tá toda hora fazendo bagunça e crimes na cidade! Quem que vai me ajudar, hein? Galera, hoje eu vou jogar com o Venom aqui no GTA V, e aí o Bebê-Aranha vai ter que tentar sobreviver a gente! Toma essa! Não, não, não! Sai, Venom, sai! Não, não se esquece! Olha só isso aqui, que belezinha! Parece que o Homem-Aranha foi de base! Ah, você acha que essas coisas... Você acha que essa sua espadinha minúscula vai me pegar? É melhor você correr! Você vai correr daqui! Eu vou te pegar! Nossa! Eu vou te pegar aí embaixo, Bebê-Aranha! Nossa! Eu consegui levantar e agora eu vou ter que tentar sobreviver ao Venom! Isso foi somente um treinamento que eu queria fazer com o meu filho! Homem-Aranha! Levante as mãos! Você está preso em nome da lei! Ah, 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 ah! Oh, oh! Uhul! Yeah! Ha, ha! Tá caído aí, necrápula! Toma! Toma! Eu não sou nem um pouco fraco, Bebê-Aranha! Ah! Era pra você sentir medo de mim! Porque afinal você sabe quem matou seu pai! Foi você que matou o papai! O que será que vem? O pior de tudo é que não foi eu! Mas sabe o que pode acontecer entre nós agora, Bebê-Aranha? Um acordo de paz! Olha só! Se eu vencer a corrida de carro, eu paro de encher seu saco! Esse caminhão é o meu e esse carrinho é o seu pra combinar com o nosso tamanho! Ele é muito pequeno, cara! Eu não caio daí! Claro que cabe! Tenta entrar pra você ver! Deixa eu ver! Ele é minúsculo, cara! Muito pequeno! Aí! Eu falei que você cabe! Ha, 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 ha! Boa! E esse daqui vai ser o meu super caminhão simbiótico! E nós vamos apostar uma corrida agressiva até a praia! Tá bom! Vamos lá então! 3, 2, 1 e... Uaaaaaah! 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 Você já ficou pra trás, criança pequena! Uaaaaaah! Você morre muito mais rápido! A minha vida é muito melhor do que a sua! O meu caminhão é muito melhor do que o seu! Toma! Uaaaaaah! Não! Você capota tudo! Sim! Eu capoto tudo! E todos! E eu destruo a cidade! Porque eu... Sou o Venom! Venom! Eu que quero ganhar você do mal! Nossa! Você derruba carros! Você nunca vai vencer de mim! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Eu vou te passar! Eu vou te passar! Nunca que você vai me passar, criança maldita! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Não, não! Ah, você me matou! Uaaaaaah! Uhuuu! Ah, bateu, seu trouxa! Uaaaaaah! Droga! Eu perdi um pouco de tempo! Vou voltar! Vou voltar! Toma essa, galera! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Estou aqui, bebezinho! Aaaaaaah! Onde você me matou? Eita! Vambora! Vambora! Estamos chegando na praia! E eu estou na frente! Vai! Cai no rio, carro de pobre! Uaaaaaah! Uhuuu! Estou aqui, caminhão! Never! Say never! Estou chegando! Estou chegando, bebê! Toma! O Venom vai vencer! Uhuuu! Uaaaaaah! You win! Eu ganhei a corrida! Não vale! Eu sou uma criança! Eu tenho que entrar na cota! Que tem que entrar na cota o quê? Você é um fracassado! Galera, olha que doideira! O Homem-Aranha começou a espionar o Venom! E ele vai fazer alguma coisa muito louca com eles agora! Hum... Eu vou tentar sobreviver a esse Venom! Ou melhor, eu vou tentar matar ele! Toma essa, Venom! Desculpa, mano! Ai, droga! Olha o que eu fiz! Tá, agora sim eu vou conseguir acertá-lo! Toma essa, Venom! Uaaaaaah! Que super explosão! O Venom continua vivo! Olha o que você fez com seu filho! Seu lixo! O meu filho! O meu filho morreu! E a culpa é sua! Eu queria salvar ele! O meu filho! Falado farsante! Eu vou te pegar! Não! Ai, meu Deus! Você tá me batendo muito, Venom! Toma essa! Toma essa, seu trouxa! Ah! Ah! Você fez isso com meu filho! Ah! 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 Toma! Toma essa! Toma aqui, ó! Toma aqui! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma! Sai daí também, filho! Hã? Ah! Toma, Venom! Toma, Venom! Ai! Toma! Sai daí também, Edbrock! Toma! Toma! Eu te adeio! Hã? Ah! Não! Ai! Filho! Ai! Ah! Papai! Seu trouxa! Eu tô fazendo com você igual você fez comigo! Você mentiu que tava morto! Toma! Não, filho! Eu fiz isso pro seu bem! Viu como você se tornou forte? Você conseguiu derrotar o nosso maior vilão, o Venom! E agora você vai se tornar um excelente Homem-Aranha! Não! Eu quero brincar! Legal, galera! Parece que o Bebe Aranha conseguiu aprender a lição! E apesar dele ser teimoso, ele com certeza vai voltar aqui e vai dizer que aprendeu muito com isso e que vai derrotar os vilões do Homem-Aranha! Mas ele está um pouco quebrado! Papai! Oi! Eu vou atacar todos os vilões dessa cidade! Eu aprendi com você que minha força estava escondida! E quando eu fui colocado a uma adversidade, eu viro forte! Yeah! Vire forte você também! Deixando o like no meu vídeo! E se você gostou desse, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora! Onde a gente tenta sobreviver ao palhaço Pennywise e Itchacois aqui no GTA! Um beijo, um queijo e até a próxima! Tchau! 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 O que é isso?